Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Lucas Correia. E se você acessou esse vídeo fora do nosso site, não tem problema, é muito simples. Basta você acessar no seu navegador hrtrade.com.br e você será redirecionado para dentro do nosso site. Aproveitando, pessoal, acompanhe aí as notícias do nosso site, curta a nossa página nas redes sociais. E aqui também tem bastante novidades sobre o nosso mercado, para que assim você fique por dentro cada vez mais sobre ele. Vamos ao que interessa. Você irá clicar exatamente em Download e Pagamento Gikstoi. Ele pode estar dentro de novidades no blog, ou se ele não estiver aqui, vai ter vindo aqui para baixo em Veja também. Porque pode acontecer da época que você acessar esse vídeo, ele já ter passado aqui para baixo. Você vai clicar dentro dessa matéria, ele será redirecionado exatamente para esse link. E aqui, ó, Link para Download e Pagamento Gikstoi, basta você clicar nesse link. Agora, se você está vendo esse vídeo dentro do site, é mais simples ainda. Basta você clicar no link aqui, ó, que você será redirecionado para a página do Gikstoi. Se o seu objetivo nesse vídeo é fazer o download do programa, basta clicar em Download for Betfair, que é exatamente a bolsa esportiva que a gente trabalha. Você terá acesso aí a 14 dias gratuitos do programa. Agora, se o seu objetivo é comprar o Gikstoi, comprar a licença, basta clicar aqui e você será redirecionado para a página. Aqui, você irá fazer o seu login. Lucas, qual o meu cliente ID? Assim que o seu Gikstoi esperar, ele vai te mostrar lá um número parecido com esse aqui, ó. Na maioria das vezes, começa com 6. Basta você copiar, colar aqui e aqui você irá colocar o seu e-mail cadastrado junto à Betfair. Você vai clicar em Login. Aqui, você vai clicar em PayPal Único e está aparecendo duas opções. Talvez, quando você acessar, não apareça a licença de propriedade, mas se aparecer, você pode comprar aí o programa Vitalício por uma média de R$600, pois o GPP aqui seria euros. Então, 120 euros dá uma média de R$600. Se não tiver essa opção ou se você preferir, você pode pegar de 3 meses de acesso, que sai por uma média de R$110 a R$120. Vai depender do preço do euro na época que você estiver acessando esse vídeo. Vai clicar aqui em Buy Now. Você será redirecionado para o link do PayPal, onde você irá adicionar os dados do seu cartão de crédito. Lucas, existe outra maneira de pagar a não ser pelo cartão de crédito? Não. Agora, se você não tiver um cartão de crédito, peça a algum amigo, parente ou familiar, que assim você também consegue efetuar o pagamento. Clicou em Continuar. Acredito eu que o PayPal vai pedir para que você faça um cadastro bem simples e, com isso, estará aí tudo certo para você ter o acesso pago do programa Gikstoi. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Gikti 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 Gik